A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma, instituição essa muito respeitada e muito tem feito pela comunidade feminina um trabalho de prevenção magnífico. Em 2022 ou 2023, eu não lembro, eu trouxe aqui a enfermeira, a presidente, mais alguém da rede, porque aquela instituição iria fechar. Elas recebem um convênio, como outras entidades, foi melhorado o convênio e agilizado e lá elas puderam caminhar por mais algum tempo. Hoje, a rede, mais de 50%, ela se mantém com venda de tampinhas de garrafas e o carnezinho de doação voluntária das suas voluntárias que lá trabalham. E eu disse para elas, vocês não têm um projeto, vocês não têm algo para sair desse espaço pequeno, que é lá no sétimo andar de um edifício central, nós não temos um projeto. E sabe aonde eu fui bater, senhores vereadores? Fui bater na Unesc. Fui na porta da reitora e pedi para que lá fosse providenciado um projeto. Com esse projeto em mãos, aí sim, podemos, eu, os vereadores aqui estiverem, ainda esse ano ou ano que vem, quem estiver nessa casa e atrás dos seus parlamentares de recursos para então poder construir uma sede digna para ofertar esse serviço às mulheres, essa prevenção de câncer.